O LAR Conselheiro António Cândido da Santa Casa da Misericórdia de Amarante foi alvo de uma intervenção de requalificação e ampliação na sua valência de estrutura residencial para pessoas idosas. Esta intervenção, realizada com o apoio do Norte 2020, visou acompanhar os requisitos legais em vigor, a modernização do equipamento e a readaptação dos espaços interiores, com o objetivo de melhorar as condições físicas e de acessibilidades dos utentes. A evolução da Misericórdia tem sempre em atenção a necessidade das pessoas, não só em termos de darmos os melhores serviços, mas também as melhores condições de alojamento para que se sintam bem. O que nós pretendemos aqui foi reformular todos os equipamentos que nós tínhamos, mas face a esta visão que tem que haver para os LARES do futuro, e uma vez que nós temos dentro das portas uma grande porcentagem de incapacidades totais, quisemos fazer já uma e-aula para que sejam atendidas as pessoas com essas patologias de saúde. Esta estrutura residencial é uma das que compõem as valências da Santa Casa da Misericórdia de Amarante, tendo capacidade instalada para 116 utentes e acordo de cooperação com a Segurança Social, num total de 112 utentes. Concretamente, a requalificação permitiu a promoção de melhores condições de conforto e bem-estar dos utentes. Tendo nós uma equipa de enfermagem 24 horas por dia, o LAR deixou de ter aquele paradigma que tinha, e portanto passou a ter quase uma área de saúde, é quase como se tivéssemos uma segunda unidade de cuidados continuados. Paralelamente, há uma coisa que nunca pode deixar de ficar em segundo lugar, que é a formação das pessoas para essas novas patologias, para a nova situação de doenças. Tornar acessível a todos os indivíduos as possibilidades de alojamento, cuidados de higiene e saúde, nomeadamente na terceira idade, foi outro dos objetivos atingidos com esta requalificação, que contou com o apoio de fundos comunitários. Estas intervenções permitiram ainda contribuir para a melhoria da rede de equipamentos e reforçar as respostas sociais da Santa Casa da Misericórdia de Amarante. Houve um mapeamento da Câmara Municipal, nós concorremos com esse e com outros projetos, este foi inicialmente, teve uma participação baixa, não andava na ordem dos, ou não chegava aos 40%, depois com a evolução, penso que vamos atingir, daquele valor inicial, 85% de financiamento. A grandeza realmente da misericórdia obriga a que haja uma gestão muito apertada, e por isso mesmo qualquer auxílio destas é bem-vindo, disse, vamos atingir as 400 camas, vamos atingir principalmente os 300 trabalhadores diretos, fora os prestadores de serviço, e portanto, mais uma vez, é de louvar esta abertura dos quadros comunitários para a ajuda ao setor social. Legenda Adriana Zanotto